Música Estamos aqui, bem próximo ao Oktoberfest Fizemos esse painel fotográfico aqui para todo mundo que tiver vontade de matar aquele gostinho de mandar o Lula para a prisão Expliquem aí para os nossos espectadores Nosso objetivo hoje aqui? Nosso objetivo hoje aqui é começar a conscientizar as pessoas que de fato o Lula tem que ir preso de qualquer maneira A sociedade não suporta mais E de fato moralmente isso já está se alastrando há muito tempo e já deveria ter acontecido Só não aconteceu porque a gente não tem pilares verdadeiramente fortes na sociedade Música E por que é importante ensinar para as pessoas o que é o Foro de São Paulo? É importante a gente divulgar porque a gente tem que denunciar esse modelo corrupto A forma que eles querem conduzir o país e fazer com que a gente se torne escravo de um sistema absurdo Que eles querem plantar, né? Que é o socialismo e o comunismo É mostrar a verdade do que é o Foro de São Paulo É qual é a péssima intenção da esquerda Os objetivos que eles sempre tiveram e que eles sempre trabalharam Para chegar, enfim, aonde está, né? Nessa corrupção toda, nesse plano de poder que eles têm Grande mestre Ricardo Alba Na tua opinião, por que a importância dessa ação que a gente está realizando hoje? Toda a importância, né? A gente está fazendo um ato contra a corrupção, contra esse governo corrupto Contra esse governo que tem como marca corrupção, o desgoverno O mensalão, o petrolão, inúmeros casos de corrupção Desvio de recursos da Petrobras para a Caixa 2 em campanha E préstimos secretos do BNDES O Brasil não merece esse governo corrupto do PT E por isso que eles têm que sair do poder imediatamente Nenhum partido político pode ficar tanto tempo no poder Acontece o que está acontecendo aí, ó, usurpação de poder Então a gente quer um Brasil decente, a gente quer um Brasil com governo de verdade, sem corrupção O que não se caracteriza atualmente, a nossa administração é... É corrupta totalmente, a gente quer um novo Brasil Então a gente quer ir para a Caixa 2 em Campanha E aí Anglicar